Maluqueiro, favelado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando, ó, é com os parceiro Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro Digo ao que nasci de jacaré no que Eu tô levando a vida desse jeito Mas espírito nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha que eu sou suspeito E que se foda, não tá aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi, imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor cresce revoltado, contra o estádio Depois quer passar na mídia como se nós fosse errado E seu sistema é de safado, afeta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os pra é fugado Os bota de miota, troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio maluqueiro Favelado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando, ó, é com os parceiro Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro Digo ao que nasci de jacaré no que Eu tô levando a vida desse jeito Mas espírito nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha com seu suspeito E quem se foda, bota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi, imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor cresce revoltado, contra o estádio Depois quer passar na mídia como se nós fosse errado E seu sistema é de safado, afeta pro meu lado E quem se foda, sai do chão e só custa É fulgados, bota aqui, meota, troca